O Teu povo Te adora, Senhor Seja exaltado pra agora e pra sempre Com o ar que respiramos, Senhor Desejamos Te adorar Precisamos Te adorar Se eu não Te adorar, eu louvo Se não for pra Te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra Te adorar Eu nasci pra Te adorar Se eu não Te adorar Eu louvo Se não for pra Te louvar Então pra que fôlego? Eu nasci pra Te adorar Eu nasci pra Te adorar Eu respiro a adoração Eu transpiro a adoração No meio da Tua glória, Senhor Eu respiro a adoração Eu transpiro a adoração Se eu não Te adorar, eu louvo Se eu não Te adorar, eu louvo Se eu for pra Te louvar Então pra que fôlego? Eu nasci pra Te adorar Eu nasci pra Te adorar Eu respiro a adorar, Senhor Eu respiro a adoração Eu transpiro a adoração Se eu não Te adorar, eu louvo Atraídos pela Tua glória 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 Atraídos pela tua unção Não podemos ficar de pé Alma, tu vem de adoração Eu respiro a adoração Eu transpiro a adoração Tua glória, Senhor Eu transpiro a adoração Eu transpiro a adoração Se eu não te adorar Eu morro, Senhor Se eu não te adorar Eu morro, eu morro, Senhor Eu morro, Senhor Ali você diz Eu preciso de adorar, Senhor Pra mim mesmo Eu passo a adoração Obrigado a adoração Eu vou participar Obrigado.